Música 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 Tá arrumando treco No R Seja bem-vindo, tem que trocar Música Restaura as coisas Manda ai Cadê os caras? Perderam de vista? Já vê Pegaram a chave Peguei Peguei Estamos começando daquele jeito né Rapazes Fica perto desse doido Que vai passar um carro bom para roubar Mandei em Marcos Eu sei qual que é o bom para roubar Ah, você sabe que então bora Aqui tem, ah não Vê perto da Munation Música Não Uma bosta Não, nem carro da cidade, só VIP Ah tá, beleza Pô fi, é bom? Não, só VIP Essa moto é ó, essa moto é ó Tem uma moto Que roubou a zona aqui Ela é, vai, pega ela Fica de olho, fica de olho A bozona vale Fica de olho, rapazes Vê se tá aberto Vê se tá aberto Tá não Pera, eu vou roubar Querido turma Passando a ponte Caralho, matou indivíduo indigente E vai roubar a moto do cara ainda Pega a moto Leva lá Eu vou roubar a moto Roubo a rapaz Eu sei porque Aqui não bate no soco normal Só no rede Ah, eu bato no soco normal Aqui não Eu acho. Ué, cadê você, doido? Que eu moto aqui, desmancha. Ué, eu fui errado? Não sei de onde você foi. É, eu vou tentar achar. Vai chegar aqui de novo? Aqui embaixo, pô. Aqui embaixo, pô. Ah, tá. Lembrei. Ué, nem no ar, tá batendo? Toma aqui no desmancha, rapaziada. Chegada aí. Ué, nem no ar. Ô, doido, pinta essa bosta pra nós aqui. Aí, ó. Pinta esse negócio pra nós, hein, doidão. Cheguei na quebrada. Traz dois chavinhos, ó lá. Traz dois chavinhos. Vem, vem, vem. Traz o portão pra gente, por favor, mano. Quê? Eu tô roubando tudo, Natório. Eu sou um cara criminoso. Você é agora de cara criminoso? Eu sou bandido mesmo. Bora, Paulinho, bora, Paulinho. Eu quero essa chavinha. Nossa, chavinha. Bora roubar, Paulinho, bora roubar. Tá doido, rapaz? Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Sai daqui. Que isso. Os caras, acho que é o Paulinho mesmo, ó lá. Vai, vai, vai. Pagar o quê, doido? Tá doido? A chavinha, vai, vai, vai. Mas eu dei o carro, toca na chave, ó, doido. Eu não dei o carro nenhum. Deu carro nenhum. O carro foi pago. Pelo amor de Deus. Bora, 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 bora. Você quer o quê, doido? Você deu o dinheiro. Você deu o dinheiro do quê, doido? Socorro. Socorro. Que dinheiro que você tá falando, pô? Socorro. Dinheiro da chavinha, ele pegou duas chavinhas e tava correndo. Tira o capuz, eu tiro o capuz de mim, rapaz. Não, mas aí que tá, a gente trouxe um carro antes, pô. Não, não, não. Um carro roxo, doido. Um carro roxo, doido. Um carro roxo, doido. Um carro roxo, doido. Deu chavinhos. Ele pegou a chavinha comigo e não pagou a chavinha pra mim. Tira o capuz, eu dou a chavinha. Não, mas nem o dinheiro do carro, ninguém deu o dinheiro do carro. Que carro? Ué, a gente entregou um carro e pedimos duas chavinhas, doido do céu. Ô, meu Deus do céu, tira esse capuz aqui, doido. Tira esse capuz, doido, pelo amor de Deus, rapaz. Tem um carro roxo, mano. Que carro que era o Cívico, não era? Tá, mano. A moça pegou, a moça pegou. Era o Cívico, meu Deus do céu. Segura a bomba. É, a bomba. Aí, foi a moça que pegou o dinheiro do Cívico. Pô, tira o capuz aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente sabe que era fazer uns aralho total e que na frente tá aquecendo. Tira o capuz, doido. O quê? O capuz daquele Zé Ruela lá. Ô, Dias, sai do meu carro aí, meu irmão. Sai do meu carro aí, por gentileza. Olha lá, o carro laranja era roubado. Vê, eles querem roubar meu carro aqui, rapaziada. Os caras roubaram aqui, cara, mas tira o capuz daquele capuz. Bora, bora. O cara maluco, eu ainda falei. Tá pra onde? Foi reto, foi reto. Foi reto. Foi reto, subiu lá na loja de roupa. Eu vou mandar bala. Aí. Subiu a ponte, subiu a ponte. Tá indo no outro desmanche. É bom, vem, vai dentro, se quiser que eu escuta tudo, eu escuta. Vai pro complexo, complexo. Sobe aí. Sobe essa ponte à esquerda. Reto. Vai no outro desmanche, tá? Tenho paz na sua vida, cara. Eu vou meter bala, tá? Mete, para. Foi reto, foi reto, foi reto, foi reto. Eu quero entrar aqui. Virou à esquerda. Desceu lá embaixo, lá. Vira aí, volta, volta, volta. Volta. Onde vocês estão? Desse pressão da ajuda. Na segunda saída à direita. Segunda saída. Volta, volta, volta. Desse pressão da realidade. É, pega a dente. Na segunda saída, pô. Aqui, dá aqui. Vai lá em cima, nossa segunda aqui, ó. É, vai lá em cima. Sobe aí, sobe por aí, por aí, por aí. É, por aí, meu, por aí, meu. É, por aí, meu, por aí, meu. É, por aí, meu, por aí, meu. Isso, vai, vai. O que é que eu vou no P1? O que é que eu vou no P1? O que é que agora? Cara, agora não tá aparecendo no mapa, mas vai reto aí. Bora ver. Ele deve ter ido no desmanche. Eles foram lá no motoclube. Deve ser. Vai reto aí, vai reto. Mata no motoclube. Só vai reto. Tem um SA e um outro. Deixa eu ir P1 aí. Se pá, se não adiar. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto lá, eles lá na frente. Brother, como é seu nome? Eles subiram aí, ó. É o Zé, pô. Zé, por aqui. Volta, volta pra trás, pra trás. Deixa eu ir P1 aí. Eu consigo ver onde eles estão. Zé, tá onde? Buscaram aquilo. Não vamos mais trazer carro aqui, não. Entra no carro, doido. Vai trazer 10 carro que eu tô guardando. Não sei mais, não. Tá onde, Zé? Tô indo aí. Puta que pariu. Sério isso, cara? Tá vendo a rádio? Puta que pariu. Vou pegar um carro aqui e já volto. Tá de sacanagem. Abandonaram o mais bom daqui. Comparam meu carro, cara. Tô reparando aqui, Zé. Tô reparando aqui. Vou indo correr aqui. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Aí, abre. Ele descapota? Descapota, descapota. Pode o pessoal ficar aí nas duas pinturas aí. Tô na esquina. Vou desmanchar meu carro, velho. Palhaçada, hein? Cadê tu, Zé? Tô aqui na esquina. Tão subindo. Eles foram desmanchar ali da frente. Tô no carro, cara aí. Vai pro P1, Zé. Vai pro P1. Já tô. Bora, bora. Já. O que é isso, velho? Que tanto de gente na rádio é essa? Acho que eles foram dentro de desmanchar aí da frente. Já tá lá dentro. Já tô vendo aqui. Bora, Paulinho. Ajuda a gente aí, Paulinho. Tô esperando fazer desmanchar. De rosa em rosa. De rosa em rosa. Aquele que é seu de poder. Não peguei lá no carro. E aí, meu parceiro. Beleza? De jeito de fazer um churrasquinho. Pão? De rosa ali, ó. Pegou um? Ele pegou um? O que é meu querido? Oxi. Oxi, ó. O que é morto aí? Morreu. Pegamos ele. Pegamos ele. Me diz a algema aí que eu vou roubar ele. Me diz a algema aí que eu vou roubar ele. Calma aí. Já. Toma aqui. Aqui aonde, ô? Cara, é meu algemão daqui, ó. Muito obrigado. Já algemou aqui, ó. Morto. Já algemou morto aqui. Aí fodeu, né? Algemando morto aqui, ó. Fodeu. Já algemou já? Algemou morto. Se você passa o rádio algemado, aí já foda. É, pois é, né, cara? É foda, né? Fazer o quê? Aí o cara tá clipando. Vocês estão todos ondas. Eu tô clipando. Eu tô nem aí, mano. Eu tô clipando. Cara, algemou morto aí, ó. Vamos pra onde, Zé Periquita, agora? Bora, bora. Bora lá, dos caras. Vocês estão no desmanche aí, né, rapaziada? Esse cara ali, de rosa, ali é do outro desmanche, tá? Daquele que a gente tava lá. Ah, eu... Paulo, cadê tu, Paulo? Cara, cadê o César, rapaziada? O Plínio? Cadê o Plínio? Ah, deve ter morrido. Vai lá no desmanche. Certeza que esses caras gostam de uma briga. Cadê os caras? Cadê o Plínio? Não, se eles tivessem morrido, eles saíram da rádio, pô, gente. Saíram, não. O cara tinha 220 mil sujos, rapaziada. Pegou, pão. É, coisa boa. Tinha uma metalhadora, tinha algema, tinha... Tinha cacetete. É, quem começou foi ele. E pior que o desgraçado é lá do desmanche, lá e rouba carro. Três lockpicks, vamos ali levar esse dinheiro. Três lockpicks, bora lá no Bahamas. Tequila aí na frente aí também, ó. Bora no Bahamas ali. Vamos passar um tequila aí e desce, se não tiver fechado. Bora no Bahamas lá, na moral, eu tenho que levar lá. Onde que é o Bahamas? Marca aí, marca aí. Pode ir reto. Isso é uma fala de respeito, rapaz. Cidadão PagPosto, palhaçada, hein? Roubaram meu carro. Roubar ladrão é foda. Não, pior é o Paulo, que abandonou a gente. Não, eu vou achar ele, fica tranquilo. Ô, primo, cadê tu, cara? Acho que essa moto tá seguindo, viu? Deixa eu seguir, eu não sei apugaiar ele. Já deu o quê? Deu uma machadada nele, Zé? É um pé de cabra. Derou uma bolinha de nós aqui, viu? Uma bolinha de nós é o seu carro. Esse carro, esse carro verde de novo, viu? Roubar o rally. Para aí, para aí. O que é isso, cara? Opa, meu mano. Tomar um drink aí. Vem comigo, parceiro. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, rapaziada, beleza? Pode deixar que eu abro a porta, meu parceiro. Fica tranquilo, que aqui a porta eu abro, tá? Fechou, amigão, fechou. Manda aí. Um de cada vez, hein? Que bobo. Pode mandar, amigo. O pessoal do carro verde tá passando a rádio, viu? Destrame o carro aqui, Maia. É isso, só? Só isso. Peguei 220 mil do cara. 154 pra tu. Passaporte é... 211. Zé Periquita. E o patrão tá aí? Pô, eu só peguei chave, lockpick do cara. Mano, o cara deu mole, mano. Tem outro. 211. Valeu, meu parceiro. O patrão, ele tá de rolezinho, acho que não tá mais, não. É nóis. O Zé Periquita. Eu mesmo. O brabo. O brazuca. Tentamos, né? Ô, Prínio, cadê você, cara? Cadê o Prínio? Vai tá aqui no coisa aí, Dante. Tamo chegando aí. Eles tão lá no desmanche. Tem que pagar duas vezes o carro, né? Tem que pagar duas vezes o carro. Beleza. Os caras do carro verde tão ali na rua de cima, Zé. Ah. Aqui, ó. Na minha direita ali, ó. Tão toda hora embicando lá, ó. Estava aqui na frente e parou perto de mim aqui. Será que tá seguindo nós? Eu acho que tá. É porque é o mesmo cara que tava junto com aquele que você derrubou. Bora. Leva o carro aí, leva o carro aí. Leva o carro aí, Zé. Fica trancado. Cacete. Ficar preparado aí, viu? Ah. Tô indo aí no desmanche. Vai ter que passar ali e pegar outro carro. Tem que pegar outro carro. Não vai caber todo mundo esse. Os carros derrapam muito. Derrapa. Esse daqui derrapa. Aí, deixa eu pegar outro carro aí. Ah, não. Ai, que delícia. Aí é bom. Cadê você aí? Na praça. Ah, quem que é o dono do carro? Quem que é o dono do carro? Eu, eu. Maia. Tá na onde? Tô indo pra praça. Já volto. Pari, 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 pari. Por aí, Guimarãe. Tem que trocar esse carro. Entra aí, Guimarãe. Entra aí, Guimarãe. Entra aí, Guimarãe. Já, pode ir. Vamos chegar. Vamos trocar, então. Vou pegar outra aqui também. Pari, nozinho com o dois. Ué, não tá conseguindo bater, não. Já tomei, já. Já fiz de tudo e não consigo bater, tá, porra? Você, quando você entrou, você registrou? Barra registar, filho. Aí, rapaziada. A doutora tá morrendo, hein. Pediu pra eu entrar aqui, precisa de ajuda. Tamo do lado da praça. Tô... Tô indo na onde desgritar, nas mãos que tá debaixo. É desgoto? Morri não, caralho. Vim parar na puta que pariu. Meu mal tá trancado. Vai pra assistir um, uai. Eu parei perto de uma Urus ali, o crente que tava aberto, o cara tava dentro do carro. Eu fui exposto. Já fiz muita dessa. Eu falei, rapaz, vai sem querer, cara. Vê sem querer o meu carro. Agora fodeu, porque eu tô aqui, na cima do viaduto. Fim do mundo. Vamos dar localização rápido aí. Cadê vocês, rapaziada? Ô, Prínio, tá na noite? Aí, tem um na esquerda aqui, alguém. A gente tá aqui no esgoto. É, rapaziada. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu acho que vou finalizar esse vídeo por aqui. Tô na praça. Busca aí onde? Deixe seus likes, se inscreve no canal. Aê, agora é que você gostou que curte esse vídeozinho do GTRP. Agora eu consigo bater, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.